Hoje cê quebrou as leis da física De um jeito que eu desconheço Dormiu na sua cama e na minha Seu corpo ou cupou Dois lugares ao mesmo tempo Eu entendo, talvez É difícil entender, mas talvez um resumo A ti se você A versão completa, se quiser saber Rua 30, prédio cinza, quinhentos e um é o AP Essa noite, a gente deixou esse sofá manto Os parafusos dessa cama, afroxa o seu pescoço Rosto, eu que autografei E o nosso vai, não para, só parou quando acordei Essa noite, a gente deixou esse sofá manto Os parafusos dessa cama, afroxa o seu pescoço Rosto, eu que autografei E o nosso vai, não para, só parou quando acordei Eu entendo, talvez É difícil entender, mas talvez um resumo A ti se você A versão completa, se quiser saber Rua 30, prédio cinza, quinhentos e um é o AP Essa noite, a gente deixou esse sofá manto Os parafusos dessa cama, afroxa o seu pescoço Rosto, eu que autografei E o nosso vai, não para, só parou quando acordei Essa noite, a gente deixou esse sofá manto Os parafusos dessa cama, afroxa o seu pescoço Rosto, eu que autografei E o nosso vai, não para, só parou quando acordei Se for sonho ou premonição Aí depende de você Rua 30, prédio cinza, quinhentos e um é o AP Essa noite Essa noite